Tô escutando aqui. Som. Cadê o Renan? Não, o Arthur, vê se ele vai de novo, Arthur, vem ver. Não, o Arthur não vai. Ah, ele saiu. Alô, som, teste. Alô. Não, o Arthur não vai. Ah, ele saiu. Pode ir, pode ir. Opa, toca ali o pau, Marco, velho. Mas só tem sete. Pode ir, pode ir, pode ir, é. Esse Ridan aí. Ridan aí. Ele tava na partida anterior? Tava. Mataram o tadinho, velho. Ah, mano, não acredito que eu não vou ser impostor nenhuma, velho. Isso, acho que é o Clemão, agora vem com as pessoas. É muito o Clemão. Mano, vocês vão injetar um inocente de novo, mano. Vocês são arrombados. Não, Clemão, por que que você fizer essa desculpinha? Ó, eu já tô até ajudando aqui, ó. Ó, o Ridan tá aqui comigo. Ó, o Matheus. Ó, trancou a porta. Você viu que ele trancou a porta? Foi o Rosinha, foi o Rosinha. Quem que é o Rosinha? Quem que é o Rosinha? Aqui, Matheus, aqui. Aqui, aqui, pra cá. É o Turzinho, mano, é o Turzinho. É o Turzinho, tô aqui com ele. É, o Ridan tá aqui comigo, hein, tropa, ó. Você viu que o Turzinho trancou a porta? Ele queria pegar um de nós dois ali. Nós dois tava... Eu trancou o Turzinho, ó. Eu não sei que ele trancou a porta, caralho. Nossa, eu morri. Morri. Foi o Turzinho, então, mano. Turzinho matou. Ó. Ei, tem... Ei. Ou não? Rashirama ou Raí? Morri, filha da cor. Mano, ou é o Turzinho ou é o Sassagueiro, mano. Eu vou votar no Turzinho. Eu tô contigo ali na sala, sua bobada. Ou tu morreu, Raí? Morri lá no administrador. Ei, fala baixo. Vai pra lá, vai pra lá, vai. Vai lá, vai. Tá bom, cara. Ei. Ó, o Zack tava perto do corpo. Vamos votar nele. É, você lembrou de uma pele. Não, ela ia entrar, rapaz. Aí, não sei não. Essa conversinha. Esses caras conversinha, rapaz. Tu também. Eu também o quê? Eu tava contigo, rapaz? Ô, o Zack ali, cara. Eu tô lendo. Os caras fecharam nós ali pra gente não poder sair. Eu, hein? Eu não sei quem que foi nessa forma. Vá, sua comigo, hein? Vou estar indo safado. Já começou? Já foi. Aí, ganharam, ganharam. Ó lá. Era o Zack, mano. Eu votei errado. Eu votei no... No tourzinho. Ó, tá lá, tá lá. Tá lá, Play. Eu vou comprar esse amanguinhos de PC, véi. Na moral. Ah, véi, me avisa se tu for comprar o PC que eu compro também, pô. Ah, eu não vou comprar o PC, tá malucão, mal caro? Vou comprar o jogo. É. Tá parecendo os caras que jogam com a gente, pô. Ah, mas daí é foda, mano. Aí vocês vão saber se eu sou impostor ou não. Não, não vale assistir a live, hein, mano. Ah, é tua live? É, eu compartilhei lá no LoLzinho, mas não... É louco, louco, véi. Não, mas daí não... Não, eu posso? Só fazer a live, né, jogando, véi? Pode, mas não... Não, mas não vale assistir, mano. Senão aí perde a graça da coisa, pô. Não, não vou assistir, não. Não vou assistir, não, não vou assistir, não, pô. Relaxa. Ó, meu Deus, ó. Cadê essa sala, véi? Achei, caralho. Ó, o Redan tá comigo. O Redan tá comigo. Cuidado. Eu tô zoando o Zé aqui, hein. Tô zoando o Zé aqui, hein. Ó, o Redan tá aqui do meu lado, tá de arte, não fez nada. Zé, Klaus. Eu tava fazendo as testes, que ele testa, sei lá que porra. Ó, eu tô com o Zé aqui. Esse Redan aí tá diferente. Ó, mas de novo. É o Sasagiro, é o Sasagiro. Que? É? Eu tô indo lá na sala, peraí, tô chegando lá. Nossa, é muito o Sasagiro. Na moral, ele passou por mim, o bagulho... O bagulho funcionou. Para, véi. É a B, mano. Mano, o Zé que não é. Certeza. Me mataram, me mataram. Me mataram, me mataram. Me mataram, me mataram. Me mataram. Eu sou o Sasagiro. Vai, mas denuncia, denuncia. Eu botei um monte de mim, véi. Eu sou o Sasagiro. Eu sou o Sasagiro. Não é, véi. Eu sou o Sasagiro. Mano, aperta o botão logo antes que o cara faça mais vítima, velho. Meu Deus. Acho que vai tirar, hein. Eu sou o Sasagiro. Eu sou o Sasagiro na moral. Eu sou o Sasagiro, véi. Mataram o Turzinho, mano. O Zé que não é. Sasagiro. Mano, é o Raio ou o Sasagiro, mano. São dois panfarrão. O Zé que não é, mano. O Sasagiro eu não vi ele ajudando em nada. Nem o Raio também não, cara. Mano, ele... Eu cheguei no que tu tava, véi. O Ridan tava comigo. Na hora que eu tava fazendo as missões. Eu tava na câmera de segurança. É, é o roxo, né, amor? É o Sasagiro. É o Sasagiro, mano. É o preto, véi. É muito Sasagiro, véi. É o Sasagiro, véi. É o Sasagiro, não. Não, desculpa, Sasagiro. Atenção, atenção. Ah, guri. Falendo. Sasagiro, eu não fiz nada, véi. Eu só botei um cara. Eu vi o Sasagiro matando lá o Turzinho. Acho que eu ia deixar meu parça emboa lá, não. Eu tô como líder da sala agora sim, véi. Agora é tu que manda na porra toda aí, né? Ai, meu Deus, tem que dar o play. Ah, tu vai então matar o carinha. Ah, mano, eu quero mudar a minha cor, véi. Ah, os caras ficam tudo com as cores mais legais. Você é verde agora. Ah, tá mais rapidinho. Tá mais rápido pra votar. Ah, porque vocês mudaram o tempo? Eu dei o tempo, eu dei mais speed pro povo aí. Só não nerf. A única coisa que eu não deixei foi o assassino. Ele tem 15 minutos, 15 segundos pra matar alguém. Ah, tem tempo pra ele matar? Tem. E se ele não mata no tempo? Não, ele é, tem tempo. Tipo, ó. Se fosse eu aqui, eu te matei. Daí ia ter 15 segundos pra mim poder matar outro. Ah, pra poder matar, aí vai... Tá, mas e se passa dos 15 segundos aí? Não pode matar mais. Não pode, deixa eu calar. Eu só tenho... Eu só tenho 15 segundos pra... Pra depois usar de novo. Ó, o Zack tá comigo, o Zack. Ah, é o Zack, então. Não, foi o Klaus que morreu. Tu viu quem foi? Eu não. Foi o Turzinho. Não, então não foi... Ó, não. Eu tô lá na sala de ADM, lá. Não foi o Zack. Quem foi? Eu tava lá na ponta, lá na sala de bordo, lá, sei lá. Perto da eletricidade. Ah, é lá embaixo, pô. Lá embaixo. Quem, mano? Ah, não faço ideia, que eu tava totalmente do outro lado, mano. Nem como eu dizer quem foi. E aí, quem foi? Na moral, velho, eu não sei quem foi. Eu vou no Zack, mano. Porque eu vi o Zack lá perto. Não, o Zack denunciou, pô. O Zack denunciou. Não pode ser ele. Não foi o Zack que denunciou. Foi ele? Foi ele? Foi o Turzinho. Eu vou no Turzinho, eu vou no Turzinho dessa vez. Ah, eu vou escapar meu voto. Eu vou manter todo mundo ainda. Ah, não é? Ele era um impostor, né? Ah, vai com os caras. Não, no chute, mano. Mas eu fudei, cara. Nossa, eu sosseguei. Eu matei ele, eu falei, rapidão, mano. Não é possível, não. Bora lá. Tamo bom na cala, hein? Tamo bom na cala, hein? Nossa, é nóis, velho. Não, blocamos, blocamos o Turzinho agora. Ó, peraí. Eu vou lá compartilhar o Niquel e o meu status pra geral vir, na moral, velho. Não, mas então não roda ainda, não. Porque senão vai... Tem cinco só. Aí, aí. Pode começar? Não, tá faltando um. Tem um... O Zé que entrou agora, o Zé que entrou agora. Tá faltando quem, então? O Cleber, não. O Cleber tá aqui. Falta o... O Klaus, pô. O Klaus saiu, será, velho? Não, saiu. Vamos esperar mais um pouquinho. Aí. Chegou? Chegou. Sem nome, mas beleza. Foda-se. Começar. Ó, eu, ó. Ó, será que eu sou suspeito? Dá um grau. Cadê o Cleber? Tirei minha massa. Eu acho que é o Clebão, hein? É o Clebão agora dessa vez. Sem ver a live, hein, seus porra. Sem ver a live. Tô seguindo o Clebão, hein? Sem ver a live, hein? Senão não tem graça. Eu acho que é o Clebão. Eu vou seguir ele. É o Clebão. Tô confiando em vocês, hein? Eu tô confiando no Cleber, tá demais, velho? Eu tô... Tô na espreita aqui. Eu acho que é o Clebão. Eu não vou seguir daqui, Clebão. Então tá bom se eu moer a culpa é sua. Porque eu não sou, mano. Eu tô resolvendo... É o Clebão, velho. Eu vou lá. Eu tô resolvendo uns B.O. É o Clebão, velho. Ele quer me matar. O Clebão vai me matar. Por que que eu vou querer te matar, mano? O Clebão quer me matar. O Clebão tá me mata. É o Clebão. É o Cleber, é o Cleber. Ô, mano. Tô fazendo uns cabos de rede aqui, rapaz. Cês tão por fora aí. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ó. Tem só a sagueira aqui, ó. Tem só a sagueira. Eu tô arrumando aqui o negócio. Eu não tô conseguindo. Ah, não tá conseguindo. Tá sabotando. É o Matheus, cara. Ó, o Matheus tá aqui ainda. Eu que resolvi, hein. Então não sou eu. E por que o Matheus falou que foi ele que tava resolvendo? Pergunta se foi ele que resolveu, que eu já sei se foi ele ou não. Resolvi. Resolveu, seu mentiroso. Então é o Matheus, galera. É o Matheus. É o Matheus, é o Matheus. Pode bater lá que é o Matheus. Seu mentiroso. Fui eu que resolvi, rapaz. O quebra-cabeça. Dá sintoma. Ah, eu resolvi ali embaixo, velho. Qual que você resolveu? Como assim? Tá bom, velho. Qual que você resolveu? Qual? É o Matheus, mano. Eu tô morto como sou eu. Qual que você resolveu, então, Matheus? Eu tô morto. Morreu? Ué? Sim. Então quem que foi? Eu não posso falar quem matou, velho. Ah, mano. Isso aqui foi... Isso aqui tem uma cara de... Tem cara de raí, mano. Tem cara de raí, velho. Ah, dessa vez eu tô com ele. Tava com ele. Tava contigo? Ah, então foi o outro carinha ali. O Ridan. Eu acho que é o Ridan. Vou confiar, hein? No Torzinho, no Hashirama, hein? Tô confiando, hein? Eu confiando no Torzinho. Eu tava com ele. É o Cleber, então. O Preto, mano. Eu não sou o Preto. Você tava junto? Eu? Junto de quem? Não, eu tava solo. Eu sou o Preto. Então? Ah, eu tava com o Arthur como que ele viu o Matano. Vi ele matando. Ah, mano. Agora eu já votei. Eu votei no carinha lá. Eu tava com o Arthur. É o Cleber. Meu, é o Raí, mano. É o Raí. É o Raí. Já vou bater aqui, já. É o Raí, porra. É o Cleber. Eu tava com o Arthur. Por que que era eu? Eu tava com o Arthur. Porque não sou eu. Eu não sei o Cleber. Eu não sei o Cleber, né? O Cleber tá de calor pro meu lado, velho. Deixa eu falar, mano. Ó. Fala aí. Eu tava confiando em vocês dois, achando que era o cara. Até votei no cara. O cara falou que era você e você ficou aí dando risada e batendo. Foi você, seu Jaguara. Eu tava com o Arthur. Eu tava com o Arthur. Foi você, seu Jaguara. Vem pra cima de mim. Eu tava com o Arthur essa hora. Eu vou botar no... Mano, não sou eu. Se tu tava com o Arthur... Vamos lá, Turzinho. Ô, Turzinho, passou a perna em mim. Aí eu me fodi. É ele, é ele. Ai! Matei essa sagueira, matei Rizão, matei Isaac. Você vai me matar ali também, né, seu safado? Só de denunciar, mano. Senão eu ia... Tava a bala correndo. Eu ia matar ali. Eu tava resolvendo... Eu não sou eu na hora, véi. Muita sorte desse puto. Eu era a última, mano. Já pensou se a gente confia nesse puto, rapá. Mas nem a pau, Juvenal. Ó, o Klaus voltou. Tem uma banha, não. Ah, véi. Essa aí foi boa, meu. Eu sei, vai ser o Manuco. Tudo aqui. Deixei aberto aqui. Vamos ver se chega mais alguém. Eu vou pôr uma cor aqui. Ah, vou mostrar mais um. É, senão o conselho fica muito... Muito fofo. Eu vou matar geral uma hora ainda. Oi, tio. Então não é de tocar de chapéuzinho também. Vamos ver um chapéu da hora. Posso sacar esse bonezinho aqui, ó. Chavoso, ó. Me... É, então eu vou começar aqui, então. Ei, o Kleber não vai ser impostor hoje. Não. O pior é que eu joguei um monte sozinho e não consegui ser impostor, cara. Nem sei como é isso. Pô, já fiz quatro vezes só hoje, sim. Não sei qual é a pira do jogo. Não gostou da minha cara. Agora tu vai, hein? Tchau. Opa, entrou mais um. Oi, não dá pro sete. Sete é o número da sorte. Boa. Nada. Vamos lá. Eita, temos um impostor, hein? Acho que é o branco, hein? É o branco? Será? Ó, o Klaus tá vindo na minha bota. Doido pra me matar, ó. Ó, eu tô aqui na negócio do cartãozinho. É o policial. É o policial, velho. É o azul. É o azul, velho. É o azul. Por quê? Ele tá parado olhando as coisas. Ó, o satagueiro tá aqui comigo. O policial tá ali. É o policial, velho. Eita, ó. Esses dois tão aí, ali. Policial. Ó, o policial tá socorrendo. O satagueiro tá saindo aqui na cafeteria. Ó, o Ridan tá comigo. É, o Ridan não... Ó, eu tô aqui no... No Médio BI aqui, ó. Ó, é o Ridan. É o Ridan. É o Ridan. Será? Vocês vão confiar no Matheus? Cuidado. O cara tá me cruzando lá hoje. O que é eu? Branco, velho. É o Branco. Fala por que que você viu eu? Por que que é o Branco lá? Porque eu vi ele matar. Porque eu falo que você viu ele matando. Eu já falei, vi matando. O Branco botará o Branco botou em mim. O cara te comprou, hein, velho? Lazarento me matou enquanto eu tava fazendo download, cara. Porra, miserável. Eu tava muito. Miserável. Pesquisa em segundo pra esperar, né? Ele não consegue me matar muito rápido. Ô, vamos esperar mais... 5, 6... Policial. O policial culpou você a qualquer custo, né? É o preto, é o preto. Ah, só porque ele é policial. Seu racista. Racista. Ele tá no papel dele, meu bom. Tá no papel. Gilson. Mais um, mais um. Tá faltando mais um, velho. É o Cleber que foi morto, Gilson. Gilson nada. Pô, bora, bora, bora mais um. Protege o cidadão de bem. É o preto. Eu protege o cidadão de bem. O Klaus voltou. Bora, bora. E o Klaus não muda o visual dele, né? Ah, mas ele tá chavosão também, né? Sim, porra, queixado, né? Cachado. Cachado, queixado, menino. Não, essa dele ser... Eu ser feito o cara... É o Cleber, hein? É o Cleber agora, eu sinto. Por quê, mano? O xalou. Não dá pra apertar essa porra, mano. Já era, Raizão, já era. Corre, graça. Cadê não? Eu só fico observando. É só bater lá, galera. É só bater lá, ó, o policial. Não. É o Raí, é o Raí. Raí, eu vi, Raí. Pô, só de olho. É o policial, hein? Quem tem, quem tem. Sacanagem. Então eu vou botar nele. Raí traíra, rapaz. Eu, porra, eu... O cara tá inquisinho aqui, bô. Eu até vou ter aqui também, relaxa. Eu tô pensando que era o Cureberu. Eu sou eu, mano. Mano, o jogo não quer me deixar como impostor, mano. Não sei qual é a pilha desse jogo. Ah, essa foi rápida. O Clemão, eu matei. O Clemão sempre morre. O Clemão foi pra bala, velho. Ah, mano. Fui desconectado, mano. De novo. Eu também. Putaria, né? Volta pro mesmo código, hein? Oxe, meu caralho. Qual que era o código? Q, L, F, H, E, W, Q. Ah, vou copiar, mano. Copia. Eu também copiei e escolhi. Mais um, mais um. Aí, aí, a nossa. O Clemão, né? Ave Fênix, mano. Renasce da cinza. Ainda vou ser impostor. Eu quero matar geral, bicho. Eu quero matar geral. Não vai sobrar um desses lazarentos. Não, o Ridan caiu. Ah, o Ridan... É, o Ridan caiu. Apareceu ali. O Clebão agora, hein? Ah, tudo é o Cleb, rapaz. O Cleb tá aqui se matando pra fazer as paradas acontecerem. Por bagulho rodar, o cara é acusado, velho. Né? Ô, mas já? Ô, louco. Já batou. O bicho tá nervoso. O policial. Tá acusando aí o policial. É o Cleber. É o Cleber de amarelo. Oxe, por que eu? Os dois votaram no de amarelo. Só o Clebão de amarelo aqui. Eu vou votar no Clebão. Eu vou votar no Clebão. Ô, gente, de novo, gente. Para de lançar os inocentes pro espaço. Amarelo, então. Entrou no tubo, convida. Que tubo, louco. Que tubo. Era missão. Viu eu parado ali na missão? Não, não é meu tubo. Que tubo. Do que que esse louco tá falando? Eu tava na missão. Pode entrar. Eu tava na cama de segurança. Espera que tu dê essa mancada, velho. Do que, mano? Tu ficou portal, safado. Ah, vai se fuder. Eu vou votar. Quem que foi o carinha que tá falando aí que fui eu? Tá na câmera. Eu de vermelho aí, ó. Fica me acusando. É o Klaus, mano. Esse viado aí, ó. Ah, seus traíra, mano. Porra, bando de traíra vocês. Não era, mano. Sério? Porra, injustiça. Isso aí, ó. O Clebão aqui, ó. Ó, primeira vez que eu vou de impostor, a galera já me pega, já. Não dá nem pra matar ninguém, porra. Pega na mentira. Tô calentando alguma coisa, eles viram. Ai, meu Deus, Cleb. Quem que era o de vermelho? Não era o policial. Não, era o de vermelho, era o... É o Klaus, porra. Klaus, hein? É, o Klaus. Aí, ó, Reader, começa. Essa sala foi boa. Agora eu vou matar geral, vocês vão ver agora. O último que sai aqui é o Ridan. É o Ridan. É o Ridan? É o Ridan, velho. É o Ridan, velho. Ó, passei o Caetano. Ó, o Sassagueiro tá aqui comigo, eeeh, Sassagueiro. Eu tô vendo. Eu tô olhando. Ó, eeeeh, vai. Ó, dá pra usar o negócio aqui, ó. Ó, não, 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 não. Eu tô sozinho, não, caralho. Eu tô aqui no Navigation. Aqui, ó. Eeeh, Sassagueiro tá... Ó, o Turzinho. Ó, o Turzinho. O Turzinho tá sozinho. Até é o Turzinho. Opa. Eu tô fazendo bagulho ali, doidão. Tá maluco, cara, hein? Até o Turzinho. Eu tô fazendo... Eu tô fazendo sozinho aqui, hein? Ó, o Ridan não é porque o Ridan já me pegou sozinho aqui, não fez nada. Então, não é o Ridan. Tchê. Mas, barba. É o Turzinho, hein? É o Turzinho, velho. Fala, família. Pô, só tava lá embaixo, né? Tô, uma puta. Bande X9. Epa, ó. Eu vou fazer a emissão aqui, ó. Fica aqui. Fica aqui, Sassagueiro. Fica aqui. Não, tem três. O cara não vai matar aqui, né? Ah, não. Vai matar geral, mano. Jack... Só se tirar o cuidado do assassino. Jack estripador, mano. Ó, não terminei de fazer essa porra aqui, ué. Quem que tá na câmera? Nossa. Ainda vai morrer por tudo por cara da câmera. Caralho, mataram alguém na câmera, mano. Ah, mano, é o Turzinho, mano. É o Turzinho, na moral. Não, sério, não, mano. Ah, se fosse eu não ia cortar. Ó, o Ridan. É o Ridan. É o Ridan. Não é o Ridan, mano. Ele teve a oportunidade de me matar e não matou. Reportei, reportei, reportei. É o Ridan, Ridan, Ridan. Ah, não sei se eu confio em vocês, não, seus putos. Quem que é o Ridan é de branco? O Ridan é de branco. Ele ficou comigo lá e não me matou, velho. Sei, e agora, hein? O cara vai jogar em mim ainda, sabe? Ô, onde o cara tava morto? Lá na câmera. Eu acho que é o Ridan, velho. Bota no de branco aí. O Arthur falou que era o Ridan e mataram na câmera e o Ridan saiu da câmera, pô. Ó, vou dar esse crédito, mano. Eu vou dar esse crédito também, velho. Isso aí tá meio suspeito. Se não for o Ridan, vai ser o Turzinho, cara. Ou o policial. O policial também veio da câmera, tá? Ó, o policial tá suspeito. O policial veio da câmera também. Ó, o Turzinho teve um voto. Foi o branco, foi o branco. Aê! Aê! Caralho! Gente, tá pensando o quê, rapá? Tá foda pro Ridan, lógico, coitado. Caraca, tem uma dedução intensa. Aqui é a conspiração. A gente calcula a raiz quadrada do triângulo retângulo. Eu senti o cheiro lá no... É, eu senti o cheiro lá. Eu senti o cheiro da facarilha daqui, ó. É o Clebão, velho. É o Clebão. É o Clebão. Ah, vocês ficam olhando na live lá, não pode olhar, pô. Eu não tô na live, não, hein. Eu também não tô na live. Ó, vamos seguir o Clebão. Eu acho que é ele, hein. Tô jogando as peróides, velho. É o Clebão, velho. Ele sumiu. O Clebão sumiu. Outrozinho, fica aqui que eu tô jogando que eu joguei aqui, pô. É o Clebão. Aí, o Clebão aqui. Caralho. É o Clebão. É o Clebão. É o Clebão. Ó, tô aqui com o Clebão. É o Clebão. É o Clebão. É o Clebão, velho. Cadê, cadê? É o Amarelo. Caralho, que medo da pôr. Eita. É, denuncia. Amarelo, amarelo. Por quê? O que eu fiz? O que eu fiz? Não matei ninguém. Como que fui eu? Não, vocês têm que explicar essa porra aí, mano. É, é o Amarelo, assim, ó. Eu não fiz nada. Ó lá, o policial falou que foi o Rosa. Quem que é o Rosa? É o Turzinho. É, mano. Ó lá, sumiu. Não, é o Amarelo. Não é, mano. Como é que sou eu? É o Clebão, é o Clebão. Não é Amarelo, ele tá falando. Então é o Rosa, é o Tur. É o Turzinho. Eu vou votar no Turzinho, mano. E ele que tá aí empurrando pra cima de mim junto com o Raíl. Não, ei. O Turzinho tava comigo. O Turzinho tava comigo. Peraí, é o Clebão. É o Clebão. Então é o policial que tá mentindo. É o Clebão, é o Clebão. Então é o policial que tá mentindo, mano. Vocês vão jogar o Inocente no espaço. Vocês vão tudo se fuder. Não vai ninguém pro céu. Ah, mano. Vocês são cuzão. Não sou eu, cara. É o Clebão, assim. Olha só. Viu? Quebraram a cara. Não, não é. Ele tá o Turzinho. Também não vou ajudar. Eu tava com ele, porra. O Arthur tava comigo, porra. Não é o Arthur, não. Quem, então? Ih, vai ter que dar skip aí, porque não é o Turzinho, não. Ele tava comigo. Jesus burro. Deve ser o policial, velho. O policial tá ajudando. O policial. Eu falo que é o policial, porque como é que ele acusou ali, sem ninguém saber? Bota no policial que é vá, porra. Ei, peraí que eu já volto. Vou lá pegar elixir. Beleza. Putz, e agora, velho? E agora? Como que vai ficar essa coisa? É, eu vou tá no policial mesmo, foda-se. Eu acho que eu só sei que ele se vá. Não, não sou eu, não sou eu. Será? Será que é a sagueira? Não, não, não. Eu sei lá, eu sei lá. Eu sou eu. Se não, não tinha que voltar tão rápido ali. Eu não sou bonitinho. É o policial, velho. Ele acusou muito rápido. É o que? É o que? Ah, não. Nós dois voltamos. É o policial, gente. Ganhamos, ganhamos. Vá, terminou. Era o policial mesmo? Nossa senhora. Eu acho que é o sassagueiro. Não sou eu, não sou eu. Apertou muito rápido. Era o policial mesmo? Não, não era. Vocês mandaram ele pro espaço? É o raí, velho. É o raí. Sai fora, eu não. Isso, eu sou sagueiro. Eu sou sagueiro, eu sou sagueiro. Pode ser, não sei. Não sou eu, eu tô com o Arthur. Fica aqui, fica aqui, Arthur. É, eu tô ficando aqui pra mim, não sei. Eu sou sagueiro, eu sou sagueiro, eu sou sagueiro. Eu sou sagueiro, cara. Nem sabe, mano. Meu Deus. Eu tô emocionado, cara. Eu... Por que o policial sabe meu nome? Que porra é assim? Vocês falaram meu nome por acaso? Esse raí falando merda. Ai, que dano. Burro e dano? Ah, nada. Vou votar em mim mesmo. Eu vou votar no sassagueiro, porque é o sassagueiro, velho. O preto, velho. É o preto. É o sassagueiro, não. Não tem essa. Eu também acho que é o sassagueiro. O Matheus não sabe mentir, velho. O Matheus não sabe mentir. Eu vou me expulsar, seus corpos. Eu subi um voto ainda de quem? Do sassagueiro, menino. Não é isso. Não sou eu, não sou eu. Não sou eu, não. Eu tô falando. Não sou eu, não. É, tu podia ter me matado. Ó, o Klaus tá me seguindo, seu vacilão. Não vou ajudar vocês. Tomara que o impostor ganhe. Cadê tu? Ó, tu é... Nossa, eu... Aqui, achei, achei, achei. É, tu não amei de arte. Não, não, não. Se morrer... Não vou ajudar vocês. Tomara que o impostor ganhe. Tava maluco. O que tá fazendo aí, mano? Tava fazendo a missão aqui, ó. Entendeu? Tem que terminar a missão aqui, ó. Tô fazendo... Tô fazendo download. Fica camuflado aqui, ó. Nem dá pra ver. Aí, ó, vamos lá terminar. Vai, vai, vai. Ó o Klaus aqui, ó. Ó o Klaus, ó o Klaus. Eita, que susto. Vai pro outro lado. Eita, Klaus, Klaus. Ó, morri, morri. É o Klaus, é o Klaus, é o Klaus. É o Klaus. Vacilão, mano. Nossa, Klaus. É pra mamãe, matou eu, velho. Vocês têm que provar melhor. Tem provas. Matou na minha frente. Caralho, expulsamos quatro. Ninguém foi... Vocês são ruim pra caralho, detetive, mano. Pô, Klaus, sumiu na minha frente, velho. Acho que sumiu o papo. Ô, Turzinho, volta no Klaus aí. Manda esse vagabundo. É o Klaus, é o Klaus. Ah, não, é muito burro. Na moral, perderam o jogo. Primeiro impostor a ganhar, hein? Meu Deus, cara, né? Confiaram no Klaus, velho. Primeiro não, velho. Eu não vou ajudar mais ninguém agora. Ah, que filantinha. Trolei demais. O Renan tá chamando pra jogar Valorant. Ah, Valorant não. A gente quer descontrair hoje. Chega de tiltar. Não, chega de tiltar, ô Renan. Você é louco. Hoje é só derrota. E é derrota das brabas ainda, hein? Não é qualquer derrota, não. Entra aí, rapaz. Entra aí no... Mó da hora, entra aí. Você vai gostar. Fala pra ele que eu sou mais velho e eu que ensinei as paradas pra ele pra ele seguir a cal. Não tem que ficar questionando aí, não. É... É o Clebão. Porra, mano, mas sempre sou eu. Acho que é muito bom, velho. Seus band de Jaguara. É a informação geral. Sempre sou eu, mano. Tô aqui fazendo as missãozinhas. Quer ver? Já me mata aqui, ó. Ó, o Turzinho. É o Turzinho. Pra salvar. Fica esperto. Fica esperto. E isso, ó. Ó, o Turzinho tá rodeando muito aqui, mano. Ó, o policial chegou. É, socorro, rapaz. Ó, quem que tá aqui comigo é Rosa? É Rosa? É o Turzinho. É o Turzinho, Rosa. Ô, galera, nós vamos perder, porra. Ah, vai perder. Nós vamos perder, seu porra. Ah, me mataram. Aqui, mataram um aqui. Ah, denuncia, denuncia. Eu não sei quem é. Nossa. Nossa. Ah, nós vamos perder, perdeu. Meu, era o Sassagueiro, mano. Nossa, mano. Nossa, que vacio, mano. O Sassagueiro defusou a bomba na sua frente. Olha lá. Nossa, perdeu. Fez um clete agora, Davi. Crete. Cadê o Renan? Vai baixar aí? Vai jogar? Vai nada, vai nada. Ah, o Renan foi bom. Já deve chegar não. Nossa, o meu ping 200, cara. Que isso? Um, 257. Saiu aqui. Ali, esse que eu saí. Você vai. Não é? Quer dizer, o Klaus e o Rita saíram? Saiu. É, cadê eu vou? Se os caras saíram, mesmo, hein? Mostra o que eu pude ir lá, hein? Oi, acham mais três amiguinhos aí. Eu não tenho tudo isso de amigo. Só vocês mesmo, assim, na sala. Então, tamo junto. Então, tamo junto. Turzinho ou Brabo? Vamos chamar o... Deixa eu ver aqui no Discord quem que tá online jogando. Vamos ver, vamos ver, vamos. O Renan. Fanfarrão. Quem mais que tá aqui? Filipeira, Call of Duty. Patrick, ausente. Pô, tem um Lucas, né? Pois é. Meu, você deve te botar. Bora, Lucão. Nossa, tem um Lucas vai ser da hora, velho. Nossa. Vai ser engraçado de ver essa cena. Pô, vou rodar com mais cinco depois, né? Mas ele tá... Ele não tá... Ele tá ausente, mano. E aí, pô... É, como é que é? Eu, cair. Eu, cair. Eu, cair. Eu, cair. Caiu, não. Ih, caralho, só... Não, volta lá com o Cotto no roda. O jogo nem vai. tem um tal de bombom de alho aqui ah é verdade só que ele tá ausente também tem um bento, Matheus lá ele joga não ele não joga não tem o Felipe que tá no calco desse é mano, nosso discórdia tá fraquinho tô sem gente treino numa sala eu posso ver no discórdia que eu tenho dos outros parça lá de outros vamos ver aqui no facebook será que não tem nada é que tem alguma Clara Lopes tá jogando League of Legends porra Clara ajuda também né Among Us vamos ver vamos ver vamos ver se ele tem um discórdia de quanto pro jogo Hakuna Matata vamos ver nesse canal aqui não você foi lá ver o discórdia dos outros é, mas tá fraco também só League of Legends eu achei aqui um discórdia dos caras que jogam sim, mas não tem nem ai, tem 5 calma, vamos achar uma sala ó, tem 5 na sala agora ó, o nick do cara impostor o impostor é o impostor vou rodar roda aí essa porra calma aí, roda não tem zero já foi, já foi ó, um branco chegou aqui se eu morrer opa passou alguém aqui um rosa um impostor vou atrás do impostor policial é o Raí o policial tá me rondando muito policial tá me rondando muito policial tá me rondando muito o time vai ser esse policial mano, policial tá me rondando muito ó, o sassagueiro tá aqui ó, o sassagueiro vem eu tô fazendo um negócio aqui com o Raí se eu morrer foi o Raí policial tá me rondando não sai da minha bota cara, é o policial é o Raí eu tô fazendo um negócio aqui ó, tem que esperar aqui o que eu tô fazendo é o Raí eu vou lá denunciar o sassagueiro nossa, o sassagueiro não sou eu não sou eu é o Fredo ó lá, eu tava lá fazendo um negócio ali do ETA ali, o cara me culpa por que não por que, por que quero saber eu fiz até mano, eu acho que é esse policial aí, mano na moral oi, o cara não saia da minha cola cara ah, não é isso eu não vou tá no sassagueiro que não é, tá aí junto pelo menos caralho, mano não sou eu vocês me quitaram da sala na moral ah, nem deu tempo de eu votar ai, cara não é, mano é o policial o impostor ele fica me seguindo pra cima e pra baixo não fecha nenhuma missão é o policial, cara então vamos seguir o policial cadê o policial? eu faço quase que por enquanto se aqui me mataram, né o policial tá aqui vamos seguir o policial, cara fica vendo ele fica na cola e ele não faz uma missão, cara sumiu? não, tá ali no cano eita eita olha lá eu vou, tu fica eu vou, tu fica se eu morrer tem tu report beleza, beleza em 15 segundos, né aham não é ele não é ele não é ele é o Kleber é o Kleber ou é o Turzinho então é o Turzinho então vamos lá eu tô aqui me servindo de isca, caralho e eu que tô lá fazendo as missões mano eu tô fazendo as missões mano, de novo vocês vão jogar o inocente no espaço cara, não mano, vocês são muito ruim detetive na moral é o policial eu tô vendo me denunciaram ele tava parado fazendo uma missão me jogaram fora da nave olha lá o policial falou que é o Ossasagueiro Ossasagueiro é o Javarinha também é eu tô achando que o policial nessa não o policial fez alguma quest vocês que estavam na cola dele eu tava fazendo as quest e nem depois eu fiz aquilo cadê o Turzinho vamos lá você não tava na cola dele ah, eu e o Ossasagueiro e ele fez alguma missão fez, o policial fez ah, então é o Ossasagueiro ou é o Turzinho vem pra cima de mim rapaz e vocês mataram o Hashirama bota no Amarelo não, me escussaram da nave eu vou botar em ninguém vou botar no Kleber mano, eu não vou botar em ninguém porque eu não sei quem foi, cara ó, me escussaram lá não, nossa o policial não é o policial não é, velho mano, então é a tua é o Turzinho não sou eu, velho eu vou ficar junto com o policial e eu vou ficar aqui junto com o impostor ah, tem o impostor também ó o Turzinho é um dos dois cadê o policial? cadê o policial? sumiu o policial sumiu velho epa ó um indivíduo suspeito aqui na ah ah você foi treinar até com essa aqui vai, vocês ficaram me acusando seus cuzão se vira agora é o impostor é o rosa olha o sistema do céu nossa achei que era turzinho ainda não ia dizer nunca eu falei errado mano o impostor era o impostor morreu geral mano carai Clebano o Deus morreu velho ah, mas também mano os caras não acreditam na causa da gente a gente jogava pra fora da nave né, mas tudo bem mas também tu ficou meia hora lá parado eu tava fazendo um negocinho lá tava errando só é que daí ficou muito com certeza tu parado e o cara não fazer nada ô eu vi uma uma jogatina do cara lá que o o carinha pegou o impostor só numa pergunta o cara falou assim ah, eu tava fazendo a missão ali é que eu não tava conseguindo aí ele qual a missão que você não tava conseguindo o cara falou desligar os fios aí o outro falou seu mentiroso ali não era dos fios ali era aí falou lá qual que era pô, tá faltando um pra nascer do top aqui cadê o Arthur? o Arthur e o Arthur vai, volta aí azar cara, o assassino tá muito nerfado vamos dar um buff pro bicho, né é verdade tem que dar um cuidado mais rápido pra ele em 10 segundos tava 30 ah, então deixa 10 porque 30 é muito tempo na moral podia ter mais 5 vezes não, 5 que é muito ator não, 10 é o mínimo ainda bem 10 é esse tá nice pô, 30 segundos é muito demorado pô, falta só se nós fechassem essa sala com 10 ia ser essa hora nossa ia ser chutada pra tudo que é lado vem, né amor ó vamos escolher um chapéuzinho seriz agora vai estar show show vamos rodar, né ah, só com 5 é foda peraí, eu vou chamar algum nos meus 10 contatos alguém vem 10 contatinho 10 tem que não vir, né pô ó, tem dois espectadores quem que tá assistindo a live aí pra saber quem é o se eu sou o cara ou não se eu sou os arrombados eu compartilhei no meu status o link ah, véi morreu? já morri nesse caralho, hein já morreu? porra você tava onde? tava aqui no onde que eu tava tinha que ver que eu tava no admin porra, tava longe não, né que nem é possível, não o impostor não era que o impostor tava comigo então é o policial, cara já? morri porra, bicho tem uma arma, véi o que é? me matou lá de longe, mano o cara matou geral aí tropa eita porra oh, meu Deus caralho, véi vocês morreram tudo? não, eu fiquei vivo mas eu fui o único daí aí perdi aí você botou o negócio aliviar a sociedade isso aí é da hora por isso que só eu fiquei vivo então pô, cara você tomou uma vacina ó só o coquinho ali, ó o amarelo é a campo eu respeito ele vou botar ah, o cara vai ser foda aparecer alguém agora assista demais esse cara ah, mano pô, os puto ao invés de jogar com a gente mó da hora de joguinho, véi né não? é verdade verdade, pô o Renan também olha é um fanfarrão, né? vai lá, Arthur tu conhece os caras que jogam jogacinho que joga jogacinho jogou retardado nossa, olha o ping, cara que isso ah, o policial vai sair, cara pô, perdemos um aliado grande perdemos um soldado é só zoeira tá ligado, pô tá ligado cara, tem uns louco aqui mas não conhece tem um, dois, três, quatro jogando ah, que foda ninguém que sacola que cula, hein ô, ô vamos entrar no ali no aleatório vamos sair aqui da sala e entrar no chat que tá cheio não, calma aí eu consigo deixar no Facebook lá um ah, não não, nem da boa mas será que nós conseguem quer nem uma sala daí? é só entrar lá no mesmo é, a gente pega a mesma sala vamos lá vamos lá tentar entrar qual sala? tem uma ali com cinco alguma olha, olha onde vocês vão? tá, tá cheio sair da partida não tem que ser sala com dois, cara porque a hora que entra já tem RTC 2070 ou a manteiga desconectado qual? é, lá no último só rola pra baixo lá tem o RTC só que é um de cinco Gabi deixa eu atualizar deixa eu atualizar aqui tem que atualizar todo mundo junto pô faz a contagem peraí aqui pra mim apareceu agora o botão de atualizar vê aí pra vocês o meu tem Uber na hora que apareceu o botãozinho de atualizar pra todo mundo aí vocês falam já e todo mundo atualiza junto aí Arthur qual foi o presente? tá aí? o NIT tem 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 o NIT é, eu saco demais vai no treze que é bom então faz a contagem pronto aí então? já né vai ser no já um vai dois três já meu casal o Ellen Lucas Putão Lucas ali sete ninguém liga Hulk do Zap Sombra não Sombra Sombra apareceu pra mim Sombra vai partir? vai não aparecer pra mim atualiza ele de novo vai aqui não não apareceu não então atualiza totalizando totalizando acho que a gente vai ter que criar a sala não calma aí calma aí cobra cai não e se a gente mudar o mapa? três lá em cima ó Diego qual mapa? é do meio daí tu desmarca o primeiro e só mais deixa do meio só do meio legal agora aqui não tem nenhum mesmo não tem nenhum Diego ah mil do mil caiques iene de mesquite é o impotor só tem Diego chaminé meliodas Luiz tesão juninho é não vai rolar não acho que nós vamos ter que criar a sala e é a boa fé do cara que melda cês tão tudo no mesmo servidor? sim ah faz aí faz a sala aí faz a sala vamos pegar uma outra sala aqui faz aí faz aí peguei a do meio lá jogadores até dez foda-se impostores um tem como colocar dois? agora já foi viado cria aí então que daí eu saio daqui você faz isso aí eu não vou fazer essa pique não ativou ah cê foi desconectado então não rolou não faz alguém aí eu entro faz essa porra aí fez aqui mais pô não tá indo ah galera na moral também que já tá tarde né ai então fez que amanhã tá tarde deve estar bombando esse jogo aqui é amanhã dá pra tentar amanhã rola o que vocês acham? a gente volta aí amanhã no mesmo bate canal na mesma bate caverna tchau tchau